Dileira, segundo vídeo de quinto canal Caogames A meta é De likes é 5 mil Quantos likes é? É 5 mil likes Todo mundo pode ver novo Minha mãe não gosta de jogar com o pai Minha mãe não gosta de jogar com o pai Deixa eu pra jogar Ai meu pai amado Eu vou lá na tirolesa Aproveitando que ainda tem um Segundo Entrei e se abençou 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 Se vocês gostaram do vídeo Vamos para a segunda rodada, galera Vamos lá 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 Vamos lá